Prova de abertura da Porsche Cup mostrou o sucesso da categoria competição aconteceu no autódromo Velocitar e ferveu com fira A abertura da temporada 2021 da Porsche XP Private Cup proporcionou imagens impressionantes no autódromo Velocitar Da solenidade de abertura com a adesão à iniciativa Porsche Impact ao pódio tecnológico com telão passando por ultrapassagens memoráveis e até carros decolando, a maior categoria monomarca e monogestão das Américas começou em alto estilo As vitórias ficaram com Marçal Miller na carreira Cup e Eduardo Minocci na GT3 Ambas coroando belas trajetórias O piloto do carro 544 brilhou na largada soltando de quinto para primeiro Ele controlou o ritmo e voltou a vencer com o Porsche motor 4.0 litros depois de um ano e meio afastado do topo do pódio Na sequência, Eduardo Minocci controlou de ponta a ponta a corrida para vencer pela primeira vez com o Porsche 3.8 Foi um final de etapa perfeito para o piloto do carro 85 Além de escrever-se o nome como 97º vencedor diferente na história da Porsche XP Private Cup O italiano voador encerrou no alto do pódio uma jornada na qual aceitou o desafio de competir nas duas categorias disputando quatro corridas entre sábado e domingo Enzo Elias deixa o Velocitá na liderança da carreira Cup Favorecido por um par de segundos lugares Na Divisão Esporte, o líder é Cristiano Piquet Que gabaritou a etapa Já Silvio de Barros aparece no alto dos pontos Graças à vitória de sábado e segundo lugar no domingo Já pela GT3 Cup, os maiores pontuadores do fim de semana foram o estreante Rajan Mascarello E o vice-campeão Nelson Monteiro O líder da Divisão Esporte é Vina Neves Resultado da vitória na categoria no sábado e quarto lugar domingo Pela Divisão Tropi Gustavo Farah Vencedor das duas provas, é o primeiro do campeonato A etapa do Velocitá marcou a estreia de Caio Castro No sábado, o piloto teve uma corrida movimentada e terminou em décimo segundo Já no domingo, acabou forçado a abandonar após acidente na quarta volta A Porsche XP Private Cup retorna às suas atividades de pista Dentro de quatro semanas no Autódromo Internacional de Curitiba A e-mail da Valencia no Sábado e segundo lugar 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 no Sábado Obrigado.